É isso aí seus batidos, mafobics! Chegou o momento de revelar a guitarra opressora, a Demon Slayer. Nesse vídeo aqui eu vou fazer algumas filmagens da guitarra, uma pequena entrevista com o Purkot, que é o mestre Luthier, construtor dessa obra-prima. Foram dois anos sofrendo para sair com esse projeto e finalmente está pronto. Vocês já, inclusive, podem reservar a sua aqui na descrição. Eu espero que vocês gostem. Bandidos! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Transcrição e 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 Legendas por Quintena Coelho A maioria das coisas que Checkedem, Nunca nunca se vejo Até aqui eu estou Driving to the streets of last day Hanging on the things that I had heard I know I I knew something When's the time When candy runs When I'm on to the night I'm on to the night When's the time 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 When I'm on to the night I'll find a way Certo galera, eu estou aqui na Purcott Guitars Que é a fábrica de guitarra desse Papai Noel Maligno E ele faz essas guitarras com esse design inovador Com o som maravilhoso Com uma característica própria Um designer próprio Quanto tempo de loteria Trinta anos Trinta anos mexer em guitarra Quando era um piazinho já estava Desde os dezesseis Eu comprei uma guitarra A primeira coisa que eu fiz foi desmontar ela Mexer na parte elétrica Mudar a cor Afinar braço Caralho E se virando E aí começou E está aí com essas guitarras incríveis A gente trabalhou nesse design Para que ela fosse confortável na hora de você tocar Ou em pé ou sentado É, esse modelo da D-Man Slayer é uma escala cônica No braço que ele colocou Uma escala que é confortável para que você faça as bases Quando você está solando É um negócio inacreditável Os bandes voam As notas voam Ela tem No nut Ela tem oito Oito polegadas de raio E no neck Dezesseis Que é uma coisa que você não encontra Não, não É super É foda de fazer É um negócio É difícil Incrível na tocabilidade Quando você Toca pela primeira vez É uma sensação incrível De você ter os dedos Voando É muito bom Também Ela tem a característica do braço É dois tensores Porque ele não é grosso É um tensor duplo, né? Exatamente E os trastes de aço inox Também junto E aquele nut lá Fez tudo feito à mão Em latão Tudo feito à mão também Todo o design da guitarra Feito à mão Esculpido Vocês vão ver que Existem alguns relevos ali Como se fosse Uma cauda de escorpião Ali em cima Um negócio todo Esculpido Inacreditável E você tem ali Madeiras Que foram selecionadas Selecionadas Madeiras Faziam uma combinação De madeiras Do braço Do braço Do corpo Do top Todas de lei Todas curadas A escala é feita em acrílico A escala é um negócio Inacreditável Porque Você tem ali Aquele trabalho Não só dos desenhos Das cruzes Das ampulhetas Mas quando bate a luz Naquela guitarra Naquela escala de acrílico É uma coisa que eu nunca tinha visto Nenhuma guitarra Ela começa a refletir O leque O arco-íris Quando você está no palco Então essa é Conforme a luz Conforme a luz bate Na escala da guitarra Ela começa a refletir Tem ali um desenho Personalizado Que esse foi um desejo meu Que é a aerografia Na guitarra É uma coisa Realmente inacreditável Quando vocês virem a guitarra Vocês vão ver Que obra de arte Que fantástica Você já viu Na verdade Nenhuma foto Que eu mostre aqui Nenhuma filmagem Que eu faço aqui Faz luz Ao que essa guitarra é Ao quão bonita Ela é Ao quão interessante Ela é De você tocar Infelizmente Eu não consigo Transmitir Em vídeo A sensação De você Tocar em uma guitarra dessas É realmente a Ferrari Da guitarra É como você Se você estivesse Sentando naquele carro Que você sempre sonhou Aquele carro esportivo Top de linha Quando você senta No negócio E fala Pronto Aqui Inclusive Aqui é uma oficina Quase como se fosse American Shopper Você faz As coisas Personaliza Personaliza Da forma que o cliente Deseja Deseja Isso aí Por Cote Valeu cara É um trabalho animal Esse é um instrumento animal Eu vou mostrar pra vocês Aí agora É o seguinte cara Você pega uma Qualquer guitarra Ela vai ter O acesso aqui A parte elétrica Ou aqui por trás Ou aqui pela frente Isso aqui não tem nada É aqui pelos captadores E aqui pela Pela entrada Da bateria Demais Tem o suporte pro jack Nossa Uma cavidade aqui Pra você puxar A ponta do cabo Perfeito Os tensores Você só abaixa Aqui o captador Ele tem um raio de ação Maior que os outros Aí você tem acesso Aos dois Tensores Por aqui Perfeito É super Super prático Tem a parte Aqui do Do nut Feito em latão Ele tem um Traste zero Que eu acho melhor Afinação Mais perfeita A altura de corda Não dá problema Nossa É inacreditável mesmo É um trabalho Um trabalho inacreditável Demais A gente precisa aqui De mais luz Pra ver Olha só o brilho O brilho da lâmpada Por exemplo Na escala Imagina em um show Onde as luzes Começam a refletir Dentro da escala Luzes coloridas É É louco É demais Detalhe No R-bit São parafusos de aço Inox Toda ela Nossa Perfil de alumínio É um dos diferenciais Né Desse nosso projeto Esse foi um desejo meu Né Essa Essa aerografia Né Dessas chamas Cartunadas Né Exatamente A gente chama De chama cartun